Chegou a hora de falar sobre a fundação da Vila de São Vicente, a primeira vila do Brasil, que foi fundada numa ilha chamada São Vicente, ali no litoral do atual estado de São Paulo. Essa vila que depois vai ser englobada pela vila e cidade de Santos. Enfim, é interessante como tudo que eu tratei sobre a história do Brasil desde 1500 até agora, em 1532, na maioria dos manuais, na maioria dos livros, a não ser que você vá procurar livros específicos, e eles são raros, a história é tratada de forma panorâmica. Às vezes, por exemplo, tem livros aqui que as pessoas acham excelentes. Então, por exemplo, o livro do Boris Fausto. A pessoa fala, ah, um excelente manual de história do Brasil. Esse assunto de 1500 até 1532, acho que o Boris Fausto dedica algumas páginas, menos, assim, sei lá, no máximo 10 páginas. Então, assim, você lê aquilo, você não sabe nada do que aconteceu. Você tem uma visão genérica. Os caras falam assim, ah, Cabral chegou no Brasil em 1500, depois teve algumas expedições exploradoras, de reconhecimento do território, de proteção da costa, até que em 1530 chegou a expedição do Martim Afonso de Souza, e em 1532 ele vai fundar São Vicente. Ponto, acabou. Não tem mais nada. Então, e por que eu estou falando isso? Porque agora que eu vou abordar com vocês a fundação da Vila de São Vicente, eu vou dar uma abordagem, vou fazer uma abordagem um pouco mais aprofundada, com um pouco mais de detalhes, e mesmo assim isso vai ser extremamente pobre. Se fosse para eu falar aqui da fundação de São Vicente em detalhes, eu precisaria de vários vídeos para falar de cada um dos personagens envolvidos, cada uma das atividades que foi desenvolvida ali naquele momento. Então, assim, por mais que eu tente fazer algo aprofundado e detalhado, ainda é pobre, tá? Então, quem tem interesse assim, aquele interesse minucioso na história do Brasil, saiba que essa ainda é uma abordagem extremamente superficial, tá bom? Bem, o fato é que no final de janeiro de 1532, o Martim Afonso de Souza e o restante da sua frota chegou em São Vicente, como eu já disse, uma ilha do litoral paulista atualmente, e era um lugar marcado para encontrar, reencontrar o Pêro Lobo. Lembrem-se, no vídeo de anteontem, no vídeo de segunda-feira, eu falei para vocês sobre a primeira entrada paulista, que foi a do Pêro Lobo. Ele não sabia o Martim Afonso de Souza, mas o Pêro Lobo, àquela altura, já tinha sido trucidado. Bem, ele vai ficar sabendo depois, porque é algum sobrevivente, a história vai, enfim, a informação vai chegar para ele. Quando ele chega ali, ele vai se encontrar com o João Ramalho. O João Ramalho era um desses degredados, ou desertores, ou náufregos, que viviam aqui no litoral brasileiro. Os mais conhecidos são o Caramuru, que vivia na Bahia, o próprio bacharel de Cananeia, que ele já tinha encontrado um pouco mais ao sul da ilha de São Vicente, e o outro dos três mais famosos, o Caramuru, o bacharel de Cananeia e o João Ramalho. Ele vai se encontrar, então, ali na ilha de São Vicente com o João Ramalho, que era casado com a Bartira, filha do Tibirissá, que era, assim, um grande líder tupiniquim. E ele vai se encontrar com um outro náufrago português, que se chamava Antônio Rodrigues, que era casado com a filha do irmão do Tibirissá, que era um outro grande líder tupiniquim. O nome dele era Piqueirobi. Beleza. Então, com um monte de guerreiros ali, entre aspas, perfilados, o Martinho Afonso de Souza encontra o João Ramalho e o Antônio Rodrigues. Havia também um terceiro irmão, Caio Bi, se eu não me engano. Enfim, esses três homens, esses três irmãos, eles lideravam, sei lá, duas, três dezenas de milhares de guerreiros tupiniquins. Eram os grandes líderes dali. E o João Ramalho, muito influente entre aqueles homens, muito respeitado, vai ser fundamental para o Martinho Afonso de Souza fazer tudo o que ele vai conseguir. Bem, então o Martinho Afonso de Souza doa várias sesmarias, tanto para o João Ramalho, quanto para muitos de seus homens que ficariam ali, dando prosseguimento à ideia de povoar e construir novas vilas e povoamentos. Ele doa essas sesmarias e isso efetivamente é o início da colonização do Brasil, tá? Então é a primeira vez que efetivamente se está construindo uma vila, um núcleo de povoamento para que os portugueses se estabeleçam no litoral brasileiro e comecem a colonizá-lo. Bem, vão ser fundadas então duas vilas. Veja, o João Ramalho, ele não vivia no litoral. Ele vivia no Planalto, subindo lá as margens do rio Piratininga, próximo ao rio Tietê, também onde hoje é a cidade de São Paulo propriamente. Então o que o Martinho Afonso de Souza vai fazer? Ele vai fundar a vila de São Vicente, ali naquela ilha litorânea, e ele vai fundar uma outra vila, nove léguas, subindo lá para o território onde o João Ramalho vivia, que vai ser o que depois vai se chamar Santo André da Borda do Campo. Essas duas, então, esses dois núcleos de povoamentos vão ser os iniciais ali daquela região. Bem, o que mais que eu posso dizer? Ele vai construir um monte de prédios e de edifícios necessários para o início da colonização. Então ele vai construir o prédio da Câmara, ele vai construir uma cadeia, uma alfândega, armazéns para armazenar naturalmente provisões, enfim. Ele vai construir uma espécie de estaleiro para reparar os navios, e ele vai construir uma igreja, além disso oficinas e casas para as pessoas morarem. Vai nomear as primeiras autoridades, tanto municipais, vamos dizer assim, executivas, como judiciárias. E ele não vai esquecer, como eu já disse, ele mandou construir uma igreja, e ele não vai esquecer do, vamos dizer assim, do amparo espiritual. Ele vai procurar dar assistência espiritual para os portugueses que estavam ali. E nesse sentido, depois eu volto a falar disso, surge o nome do primeiro vigário da futura capitania de São Vicente, que vai ficar exatamente ali, e cujo donatário vai ser o próprio Martim Afonso de Souza. Esse primeiro vigário já vem agora, como já está na expedição do Martim Afonso de Souza, e ele é o padre que era lugar-tenente do Martim Afonso de Souza. E o nome dele, cadê o nome dele? É Padre Gonçalo Monteiro. Tá bom? Esse que vai ser um dos primeiros, entre aspas, desbravadores da fé aqui no nosso território. A gente já falou lá das primeiras experiências de alguns franciscanos no litoral da Bahia, que não foram bem-sucedidos, são os primeiros mártires ou proto-mártires. E esse padre, Gonçalo Monteiro, então, vai ser um dos pioneiros da evangelização dos índios e, como eu disse, assistência espiritual desses portugueses que vêm para cá para colonizar o Brasil. Bem, o que mais podemos dizer? Além desses que eu já mencionei, o Brás Cubas também fiz um videozinho curto, recente, né? Acho que o último do ano passado foi sobre ele, vai ser o fundador da Vila de Santos, vai receber uma sesmaria naquela região. Tem também o Pero de Góes e um outro chamado José Adorno. Esses dois vão receber sesmarias e vão dar início à lavoura de cana e vão fundar dois engenhos, os dois primeiros engenhos daquela região de São Vicente. O primeiro, do Pero de Góes, que se chamou Engenho da Madre de Deus, e a do José Adorno, que se chamou Engenho de São João. São pioneiros na fabricação de açúcar, na construção de engenhos? Há quem diga que sim, há quem diga que o pioneirismo começou em Pernambuco, eu já mencionei isso aqui. Há uma notícia de que em 1526 já foi enviado açúcar da região de Pernambuco, ou da ilha de Itamaracá, ou da região ali de, o que futuramente vai ser Igarassu. Depois a gente fala sobre isso, mas enfim, pode ser que esses dois, o Pero de Góes e o José Adorno, tenham sido os pioneiros. Pode, mas existe também a informação não muito segura de que não, de que eles não são os pioneiros, porque já havia produção de açúcar em Pernambuco. Pouca, mas já havia. Ele vai construir também, pelo menos, um forte, que foi um forte em São Vicente, um fortim, que é um forte menor. E talvez ele tenha construído um outro forte na Barra de Bertioga, mas sobre esse segundo não temos certeza absoluta. Bem, pessoal, um apanhado geral rápido aqui para vocês, da fundação da Vila de São Vicente. Poderia, como eu disse para vocês, poderíamos passar muitos dias falando sobre esse assunto, abordando em detalhes, mas apesar do nosso objetivo ser tratar de forma detalhada das coisas, é como eu já mencionei, não há limites. Quando você quer se aprofundar num assunto histórico, não há limites. Então, assim, alguém pode criar um canal para falar só sobre a história de São Vicente, e aí vai ter assunto, compra aí livros e livros. Então, assim, não vou aprofundar mais agora. Quando eu for falar da Capitania de São Vicente, talvez eu traga mais algumas informações sobre esse tema que eu tratei aqui hoje. Tá beleza? Então é isso, um abraço para vocês.